Rafael, eu tava lendo, acho que sobre você, e tipo assim, você saiu do Brasil muito novo, né? Você e seu irmão. Então você jogou mais tempo na Europa do que no Brasil, né? Não, não, na verdade, só jogando no Brasil na base, né? É, pois é, profissional foi tudo na Europa, né? Eu fui pra lá morar com 17 anos, foi em janeiro. Aí foi você e o seu irmão juntos. Como é que faz? Porque tipo assim, vocês são uns gêmeos idênticos, né? É, idêntico, idêntico. E aí, é falado porque assim, tudo bem que é idêntico, mas cara, um por isso jogador de futebol, o outro pode ser, sei lá, advogado. Aqui, não é tudo idêntico também. Não, claro. Não, mas é tanto que você, é uma lateral esquerda, outra lateral direita. É, mas isso é engraçado mesmo, isso é engraçado. Porque eu vou te falar, é, todo mundo pergunta, pô, como é que pode uma lateral esquerda, outra direita, vocês sendo gêmeos e tal? Mas na verdade, isso foi Edgar Pereira, cara, foi um treinamento do Fluminense, agradeço ele, porque talvez se eu estivesse jogando de meia atacante, como eu cheguei lá no Fluminense e meu irmão de atacante, a gente talvez não teria virado jogador de futebol, né? Então é, assim, aí ele botou, ele me botou na lateral direita primeiro, aí depois, meu irmão era destra, né? Hoje em dia eu posso falar até que ele é destra, porque ele acostumou, né? Aprendeu, né? Aprendeu, né? O cara aprende. Mas ele era também destra igual eu, aí teve um jogo lá que faltou na lateral esquerda, ele botou, meu irmão foi bem, ele falou, ah, vou começar a botar ele. E assim meu irmão ficou, ele gostava. A gente sempre foi muito rápido, né, cara? Na lateral é sempre bom e ficou. Caralho. Deu certo. Que pira, né? Quem joga mais, na tua opinião? Assim, eu tenho uma tese que a gente sempre foi gêmeos de fase, então na base ele foi melhor, ele era capitão da seleção, sub-14, 15, 16, 17 ele foi capitão. Era artilheiro, foi artilheiro sul-americano e tudo, e assim, foi melhor nessa fase. Aí a gente chegou no profissional, eu passei na frente dele, entendeu? Entendi, entendi. Mas vocês eram, assim, como família, vocês eram muito ligados também? Cara, muito, 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 até porque quando ele vai vir de férias agora, a gente tem uma casa junto, né, assim, eu tô morando na Barra agora, porque eu tô jogando no Botafogo, mas com certeza eu vou lá visitar ele lá em Petrópolis, porque sempre que a gente vinha de férias, a gente tava sempre no mesmo lugar, e a família sempre junto, sempre foi assim. Lá na Europa, lá vocês moraram juntos, né? Na Inglaterra a gente morou junto a vida toda, cara, assim, até ele ir embora, né, depois ele foi embora e separou. É isso que eu ia perguntar, porque assim, vocês estão juntos desde pequeno, aí foram pro Fluminense juntos, aí foram pra Inglaterra juntos, como foi quando vocês se separaram, assim? Cara, foi um baque mais pra família do que pra gente, porque a gente tava se preparando pra isso, né, cara, até porque meu irmão não jogava muito, assim, eu tava jogando bastante e tal, aí eu fui pras Olimpíadas, meu irmão não foi, e nessa hora aí ele já falou, não, eu tenho que dar um rumo na minha vida, né, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou ficar aqui só porque meu irmão tá aqui, eu vou ficar aqui, pô, eu tenho que jogar, tenho que tentar jogar, e assim tem que ser todo mundo, né? E ele falou, vou embora, vou tentar lá no QPA, vou ver como é que vai ser, e a gente tava preparado, mas foi bom, cara, foi bom, eu falo sempre, a pessoa pode achar assim, porque a gente era muito junto, ah, pô, vai separar, vai ser, cara, foi muito bom pra gente, porque a gente amadureceu muito como pessoa, a gente viu que às vezes quando um tava muito perto do outro, a gente tinha algumas fraquezas que longe você tem que ser forte, né, cara, tu não pode pegar, eu não posso pegar meu irmão e, pô, eu tô ali, me ajuda aí, não, eu tenho que fazer sozinho, então acho que foi muito bom, cara, a gente aprendeu muito separado.